Tuco era você, queria aproveitar a sua experiência que no começo, você falou que começou com o esporte e tal Na época você tinha que ligar uma semana antes para agendar a tal da LP Que era uma linha dedicada que a Telefônica colocava para fazer uma transmissão do jogo Se tivesse mudança de última hora alguma coisa, você já dançava e não conseguia transmitir o jogo por causa disso daí Gente, agora estou falando de rádio, programa de rádio Fala São Carlos aqui na nova rádio São Carlos Em São Carlos, tudo São Carlos, São Carlos, São Carlos Só que também, gente, nesse link tem as matérias anteriores E também lá eu estou deixando a URL, que é o endereço da internet, para você escutar a rádio Que também está sendo transmitida, é rádio AM aqui em São Carlos Mas você transmite pela internet, tem aplicativo Não existe mais limite geográfico de falar, ah, essa daí é rádio de São Carlos O cara onde estiver está escutando pelo aplicativo, né? E hoje tem o aplicativo onde existe a Rádio Net Onde todas as emissoras podem serem acessadas através do aplicativo Rádio Net De qualquer parte do planeta hoje, o pessoal pode acompanhar, né, Zé Marcos? Ô Tucura, você queria aproveitar a sua experiência Que no começo, você falou que começou com o esporte e tal Na época você tinha que ligar uma semana antes para agendar a tal da LP Que era uma linha dedicada que a Telefônica colocava para fazer uma transmissão do jogo Se tivesse mudança de última hora alguma coisa, você já dançava, não conseguia transmitir o jogo por causa disso daí E tem um monte de empecilhos, coisas assim, que era, se você contar, tem uma coisa que eu estou brincando E hoje em dia, com o celular, você pode chegar num estádio a transmitir até vídeo, né? O negócio mudou pra caramba, assim É, mudou, mas a nível de rádio, Zé Marcos, eu penso que ainda, por incrível que pareça, né? É, tem já alguns sistemas de link que são utilizados Mas ainda o mais seguro é a LP, a linha telefônica Ainda se usa a LP hoje? Ainda, ainda se usa E acho, penso eu, que ainda é o mais seguro Porque a magia do rádio em si nunca vai se perder Você nunca, as pessoas nunca vão deixar de curtir um rádio De escutar, ó, você que está no campo, você está acompanhando a transmissão O que eu vi que muda é o jeito de transmitir, mas a magia em si do rádio nunca vai morrer, né? Não, não muda, e outra, uma partida de futebol no rádio, ela é Se torna até mais emocionante, parece que é mais movimentada, mais dinâmica, né? É impressionante a capacidade que tem o rádio E dessas vivências tuas de jogo, de vamos pegar no campo que você pegou, assim O que que tem de coisas curiosas que você já pegou, já encontrou? Ó, tem tanta coisa, mas tem tanta história Porque eu vou te dizer uma coisa, se sentar pra elaborar Tudo que a gente já presenciou, dá pra escrever um livro Principalmente contando histórias dos repórteres, dos narradores É impressionante, é um mundo completamente divertido Acima do cansativo, mas divertidíssimo Mas gente, então essa matéria e todas as outras, você confere tudo nesse link E até a próxima E até a próxima